Música Pelo Clayton, virada para o Mayulton, chegou para dominar a bola, conseguiu controlar, vai cruzar, levantou, pois na área, Marcelo Renan Fonseca de capa. Pensa, mete para a linha de futebol, técnico da ponte de 51 anos de idade. Em vez de reclamar, foi conversar bem tranquilinho ali com o quarto ano. O escanteu, bola cobrada, Felipe Augusto, desvio de cara. O jogo onde o Operário foi melhor, apesar da ponte preta ter tido uma oportunidade clara com o Roger, mas uma equipe que buscou jogar em velocidade, só não conseguiu até agora transformar essa posse de bola, essa velocidade em gols. Principalmente por erro. Alan Vieira pode arriscar o chute direto, o Mayulton também está para o cruzamento, partiu o cruzamento do Mayulton, foi direto, encaixou o Ivan. Ergue o braço. Dá aquela espiada na grande área, vê que os zagueiros foram para lá, o Mayulton calibra o cruzamento, está liberado. Partiu a cobrança, a bola vem rasante, tirou o Roger. Olha só a bola desviada no chute. E aí o Ivan, como um gato, foi lá, meteu a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Operário. Calibrou a cobrança, Mayulton levantou, bola na área, bola para fora, já tem empurrão. Defesa do Ivan, e aí você precisa ter um bom goleiro nos momentos de dificuldade. E a ponte consegue, na sua primeira oportunidade no segundo tempo, sair na frente do Operário. Terceiro gol do Edson na Série B. Aí vem o Operário com o Marcelo, topou de lado para o Mayulton. Partiu, fez a fim, deixou no chão o Washington, o Marcelo perdeu a bola na sequência para o Everton. Olha o rebote do Diego Renan, jogou, atirou de cabeça, afastou o Rodrigo. Mayulton, puxou, olha só, o tapa lá na frente para o Felipe Augusto, a posição é legal. A macaca, bola tocada para o Alex Maranhão, recebe pela meia, 36, bola pelo alto na grande área, subiu. Mayulton para atirar de cabeça, rebote do Camilo, está de frente, ajeitou, Alex Maranhão, tocou na ponte, na ponta aliás. Olha o cruzamento do Edilson, para lá na área, tira Mayulton. Passou pelo Marcelo, Felipe Augusto, levanta a cabeça, dispara Gelson na ponta. Mayulton, se enrola com a bola, acaba perdendo o Felipe Augusto. Bola do Alex Maranhão, vem de novo a carga, a ponte preta. João Carlos, trombada do João Carlos com o Mayulton, falta para a ponte preta no ataque. 49, vamos chegando a 50, vai terminar o jogo em ponta grossa. Diego Renan, tentou o cruzamento, travou Mayulton. Arrgh, os braços, rabo. Virando com o Alisson. Bola matada pelo Clayton, pede no meio índio. Pelo lado direito, Mayulton, gingou, partiu para cima, falta nele. Falta no Mayulton. Alan Vieira. Tinha a opção do Peixoto, ou a do Julinho. Gusmão optou pelo Peixoto. E olha o Mayulton. Engatou a terceira, foi embora e parado com falta. Saiu o Rodrigo Viana para ficar com ela. E a reposição é rápida. Ele tenta ligar o contra-ataque. Um contra dois, melhor para o um. Vem o operário, pode pintar o primeiro, limpou o goleiro. Mayulton, de novo, que golaço! Gol! Gol do operário! Mayulton! Mayulton! O homem é frio demais, hein? Pelo amor de Deus, Mayulton! Ele domina, perna esquerda, levantamento para o Gilmar. Passou direto. Chegava com o Toddynho, olha. Se... Se mobiliza mais aí o Lucas Batatinha, cria uma concorrência. E aí o Mayulton vem de novo, ó. Hummm! É a entrada duríssima do Paulinho, hein? Se pegou ou se não pegou, eu não sei. O Apos que não houve nada não. Sai o time do operário, olha só. Quatro jogadores. Tava no campo de defesa quando recebeu aí o Mayulton. Vai o Mayulton. Partiu para dentro. Ele tem velocidade. Esperou o goleiro, bateu. Defendeu o goleiro, o Luiz, eita o toque do Mayulton. A bola se perde quase, rapaz, que o jogo acaba. Um tanto quanto curioso, né? Vai chegando ali mais uma vez o Mayulton. Linda jogada, infiltrou, caiu, é pênalti! É pênalti ali para o Operário. Fazendo a sua estreia hoje com a camisa rubro-negra. O Mayulton toma pouca distância. Tem a chance de chegar ao segundo gol. Já autorizou. Partiu, Mayulton. Bateu! Gol! Do Operário! Tempo. Dois para o Atlético. Dois para o Operário. Weber Guerra. O detalhe realmente é a falha, né, do zagueiro, do Rodrigão. O Rodrigo tinha muito bem por cima, ganhando todas por cima. E aí, quando precisou por baixo, acabou. Também está ali levantando, sinalizando o braço direito. Nem o Mayulton mesmo. Pé direito, na cobrança, o desvio, na primeira! Fez ali o corte, Moacir, para puxar o contra-ataque para o time goiano. Já avança, vem Mateuzinho. Aí são três. Mateuzinho é da pequena área e não precisou nem pular. Ele já cabeceou forte, sem chance nenhuma de defesa para o André Luiz. Tinha feito uma grande defesa. O Atlético passa à frente aí, agora com mérito. Três a dois. Olha o Mayulton! O Gustavo defendeu! Jogo lá em Campinas. Moacir. O Atlético agora com calma. Mike. Veve ali o carrinho. Recuperou ali o Mayulton. No meio de dois, o Toquinho, está valendo. A direita bateu, prensado no Claudinei, ela volta com o Rodrigo. Rodrigo dá o passe lá na direita com o Mayulton. Mayulton bateu, rasteiro! Para fora! Uma marcação, o time do operário estava bem encostado na defesa. E o William Santana ameaçou bater, deu um corte, saiu na frente. E aí já clareou a jogada toda. Teve como bater de pé esquerdo cruzado. Fez um belo gol o William Santana e coloca o CRB na frente. Vou te contar, agora o jogo vai pegar fogo. Olha a batida de fora! Edson! Chama a sua... Acertou por ali o Alisson Farias, recebeu um empurrão, tudo isso está valendo. Aí o Alisson, chamou para dançar, bem no corte o Mayulton. A galera gostou, vem puxando o contra-ataque, o camisa 2. Sofreu a falta por trás o Mayulton. Vai ter uma chance, vai autorizar o árbitro. Mayulton! Bateu o rasteiro, o Marcelo dominou. Uma batida do Felipe, a bola sai por cima do goleiro. Esse é o Marcelo. Boa abertura de bola para o Mayulton. Levantou a cabeça, cruzamento feito, ela vem viajando. Lucas! Quase! Felipe Augusto, está ali com a camisa 7. Aí botaram essa bola na confusão. Mayulton, vem para a cobrança, ela vem viajando. Lá em cima, o Felipe, olha ele, olha ele, olha ele, lindo. Passe para o Ferrugem. Faz o domínio de costas, o camisa 8. Devolve para o Alisson. Chegou junto ali o Mayulton, tocou na bola. Reclamando. Lateral para o time do Londrina, Dida e Anderson. Nós tivemos um minuto de silêncio, homenagem póstuma a sócios torcedores do Operário, Luiz César Mendes Cabral, Vinícius Luiz Túlio e Davi Alessandro Donhanteiro, falecidos na semana passada. Aí por tanta razão daquela... Aquele tempo ali que o ato ficou aguardando. Aí vem o cruzamento para a área do May. Mano. Escanteio para o time do Operário. A cobrança do Mayulton na cabeçada. É o que ele estava reclamando, está sendo muito caçado. A bola vem para lá, vem para cá. O Cleiton joga para o Mayulton. Adiantou um pouco, chega na ponta da área, entrega de novo para o Cleiton. Vem o cruzamento pelo alto. Bola chegando para o Breno. O comandante de ataque, Carlos Henrique, não está num dia feliz hoje. Londrina vai insistindo. Tentativa do Anderson Oliveira. Simão chutando forte aí para frente. Bola passa ali do Marcelo. Só que houve uma bobeada do Germano. O Marcelo fica com ela dominada, entrega mais atrás. Para o ataque. Bola chega para o Mayulton. Cruzamento, vem. Toque do Matheus. Mas ainda assim, a produção é insuficiente. O time do Operário joga muito tranquilo. Embora até no começo do segundo tempo tenha se afobado um pouco, tenha rifado algumas bolas. Mas agora já retomou ali o controle. Tem uma precisão no passe muito melhor do que o time do Londrina. Enfim. Apesar das mudanças para o Novi Pão. O Mayulton deve jogar essa bola na cobertura na área. Autorizado. Ele mesmo. Na curva. Marker. Juninho por elevação. Lázaro ganha mais um ali no alto. Mayulton vem para interceptar o passe. Tenta sair. Grande jogada, hein? De habilidade. Opa! Bancada do Rondonco. O Bandeirinha já meteu a mão ali no bolso. Sugerindo o cartão amarelo para o Thiago Rodrigues. Mayulton recolhe aqui na beiradinha. Em cima da linha lateral. Novo cruzamento. O domínio do índio. Ajeitou o Marcelo de frente. Não te bateu no... Precisando disso, né? Está fazendo um bom jogo. Equilibrando as ações. Está um bom jogo aqui na Vila Capanema. O salve o Simão fazer ceira já. E olha o Jenison. Lançado lá na grande área. Chega por paz. Isso, Mayulton. Joga a bola para Escandeio. Bola para o Luiz Otávio. Vai carregando para o ataque. Giancarlo na marcação. Sousa tirou. Mayulton escapou do Juninho. Vai entre dois jogadores do Paraná. Calçado pelo Juninho. Vai receber amarelo. Ou não? Era um lance para amarelo, né? O Juninho. Caiu o Ramon. A bola sobra com o Luan. Virada do Luiz Otávio. Parte Juninho. Já botou na frente. Acompanha Giancarlo. Juninho abre a jogada lá na lateral. Toca pelo meio para o Bruno Rodrigues. Pancada do Mayulton. Teve pancada, não. Teve encenação na interpretação do árbitro. Chega o operário. Vem para o jogo. Traz a bola Giancarlo. Carregou. Pediu. Passou o índio. Está aberto o Mayulton lá na ponta. Continua caído o Bruno Rodrigues. Olha a bola para a área. Marcelo de cabeça. Joga pela linha de fundo. João Pedro para a bola. Calibrou. Levantou a bola fechada. Simão. Segura firme. Carregou a bola rapidamente para a saída do Mayulton. Olha o espaço que ele tem. Vão ficar quatro contra três. O contra-ataque do operário é perigoso. Leiton está livre. Do outro lado foi com a linha. Olha a bola. Sobrou com o índio Schumacher. Mayulton limpou. Pé direito. Jocou na ponta Giancarlo. Pelo alto. Põe na área. Índio pega mais. Embaixo do gol o Mayulton. Aí você tem o visual. Autorizado o time do operário. Parte o Mayulton. No cantinho. Palma, Mayulton joga para escanteio. Mayulton. E a defesa do Mayulton. Escanteio para o operário. Mayulton na bola. Calibrou. Levantou. Bola fechada. Goool. Passe para o Rodinho. Devolve Sander. 47 e meio. Jogo desesperador aqui em Ponta Graça. Falta do Júlio Piauiense. Mayulton comemora o... O Pará podendo se complicar o Pará. E se complicou. Lá vem o operário. A bola para trás. Schumacher batendo em cima do zagueiro.